Estou aqui com o Paulo Henrique, preparador de goleiro da equipe do Ceará, campeão da Copa Nordeste de Futsal, aqui em Teresina, no Ginásio Verdão. Meu lugar, boa noite a todos. É sempre bom ser campeão, ainda mais fora de casa, contra um adversário muito forte, foi a equipe do Jez. Mas valeu a pena todo o esforço feito, de todos nós da equipe, os goleiros, o Léo entrou, fez a parte dele muito bem feita. E agora é comemorar, muito feliz mesmo. Me fale do lance lá do goleiro Lambão, nos treinamentos ele costuma fazer, aquelas jogadas. Na verdade ele foi para um goleiro linha, foi orientado pelo nosso técnico Fernando Cabral. Ele fez o passe, o passe devolvido a ele não foi tão bom, então ele teve que fazer aquele procedimento de interceptar a direção da bola. Como ele estava fora da área e foi com a mão, então o arbitragem entendeu que deveria expulsá-lo. Tá certo, esse é o Paulo Henrique, preparador de goleiro da equipe do Ceará, campeão, parabéns aí pelo título.